Meu nome é Juliana Ribeiro Vasconcelos, eu tenho 35 anos e antes de eu entrar nos vícios, eu era uma criança com uma família bem estruturada, amorosa, carinhosa. No meu convívio com a filha, antes dela entrar no mundo das drogas, sempre foi uma relação muito boa. Quando aos 16 anos da adolescência, eu já comecei a observar o comportamento dela estranho. Comecei a me interessar por baladas, comecei a andar com pessoas que faziam uso de drogas. Então, numa dessas baladas, eu comecei a beber e conheci a maconha. Eu não queria enxergar, no momento, que a minha filha já estava usando droga. E eu continuei me envolvendo cada vez mais nas coisas do tráfico de drogas. Ela achava que era normal, ela cheiria cocaína, porque aí ela já estava na cocaína, na bebida. Ela achava que era... tudo era social. Eu achava que eu era... bom, eu sou uma pessoa que eu sou controlada. Eu vendo drogas, eu cheiro pra me manter acordada, eu bebo, mas eu volto pra casa. Tentei voltar, tentei ficar bem, gravidei, tive meu filho. Só que não deu certo o casamento, me separei e o que acontece? E voltei pra aquela vida. E nisso, eu fui presa. E eu sabia que algo era muito grave que estava acontecendo com a Juliana. Ela foi transportar as drogas. E ela foi pega na divisa do Paraguai. Quando eu saí do presídio, eu fiquei uns dias bem com eles e tudo, mas não demorou muito. Eu retomei tudo que eu era envolvida. A cocaína já não me fazia mais efeito nenhum, até que eu cheguei no crack. Ela foi pro crack. Ela saiu pro crack. Eu lembro como hoje ela disse que ia dar uma saída e voltava já. O próprio semblante dela viu que ela estava muito adicinada. E ela foi pra Cracolândia. Tudo que eu tinha, eu vendi. Se eu entrasse dentro de casa e visse alguma coisa de valor, eu levava. Eu roubava. Eu não vivia sem o crack. Então, eu me tornei uma pessoa irreconhecível. Eu tentei ajuda com psicólogo, psiquiatra, com narcóticos anônimos, com remédio, com tudo. Nada resolvia. Eu tive quatro internações. Uma porque eu pedi pra ela me internar. E as outras três foi compulsória pelo Ministério Público. Porque eu era uma pessoa agressiva. Ela era rebelde, era agressiva. Se encontrar seu irmão dentro de casa, tinha que eu já vigiar. Eu já não dormia. Várias vezes via a polícia pra casa, ambulância. A clínica já chegou a me resgatar, me amarrar, me levar. Então, o Ministério Público via que eu era uma pessoa descontrolada, que eu não podia estar em liberdade. Naquele tempo, eu lembro que falavam que lá em São Paulo, né, tinha o tratamento vício tem cura. Aí eu comecei indo. Aí eu fui aprendendo. Se o senhor ou a senhora desistir do tratamento, na verdade o senhor ou a senhora tá desistindo da cura. Esse tratamento é o único tratamento que pode o familiar vir pelo ente querido. Tinha vergonha até de Deus. Tinha vergonha até de pedir ajuda pra Deus. Porque eu via todo mundo lutando por mim. Todo mundo me apoiando e eu não conseguia sair do lugar. Aí eu falei, não, chega. Eu larguei tudo aquilo ali, subi aquela passarela, eu não subi nem andando. Eu arrumei uma força ali, porque eu subi correndo, correndo. Eu escutei uma voz, vai lá, acaba com tudo. Virei de costa pra pista. Falei, olha, só deu tempo de eu falar, meu Deus, só deu tempo disso. A minha mão já soltou, escorregou. E eu me joguei. Me joguei. Eu senti o coração bem assim, sabe? Porque ela tava sumida, né? Aí veio a ligação do hospital. Na hora eu não entendi, porque eu abri o olho assim. Eu não me mexia, eu não sentia minhas pernas, eu não sentia meu corpo. E eu falei, eu tô viva? Como assim? Eu não quebrei um osso do meu corpo. Só que assim, eu ainda tava com medo, eu tava apavorada. Porque eu pensei, eu vou voltar a usar. Minha mãe me levou pra casa, tava fazendo uma comidinha pra mim. Eu ainda tava andando fraca, porque a queda foi alta, o baque foi forte. E do jeito que eu tava, eu fui fumar crack. Antes de eu chegar no tratamento, a minha mãe ia, né? Mesmo eu não indo, ela ia. Todos os domingos. E às vezes ela me via lá na praça, assim, com os meninos. Tinha dia que tava feliz, tinha dia que tava gritando. Às vezes eu passava direto. Mas às vezes ela corria. Às vezes eu ia, mãe! Aí eu esperava ela um pouquinho, sempre atrasada, né? Aí ela vinha, me dava aquele abraço gostoso, sabe? Eu via também nela. Naquele momento, ela queria dizer alguma coisa assim. Eu abraçava, não deixava transparecer as lágrimas, né? Aí me beijava, me beijava todinha no crack. Tinha dia que o uso era tanto que ela pulava, assim, em frente a mim, né? Os tiques, né? Ela pulava, assim. Eu abençoava e eu ia. Quando eu chegava, ah, meu Deus, ali era uma revolta tão grande que eu ia pra cima, sabe? Na minha fé, eu dizia, não, eu não aceito. Tem que ter uma transformação, Senhor, eu creio. Nesse intervalo que eu estava com droga no bolso, indo usar a próxima, eu encontrei o pessoal, fazia parte do grupo de tratamento para a cura definitiva dos vícios. E esse rapaz que usava junto comigo, e curado. E ele falou, poxa, vamos lá, vamos lá. E todo mundo, vamos, vamos lá, vamos lá. E nisso a minha cunhada, que também na época usava droga junto comigo, curada lá dentro, que era outra prova viva que eu via, né? E então eu fui. E ela lutou, né? Com todas as forças também, né? Com a ajuda de Deus. Eu já tinha sentido aparente a sensação de bem-estar, de sair da clínica gordinha, fortinha, bonitinha, né? E achar que tá bem. Mas igual a cura, igual o tratamento, não. Foi diferente de tudo que eu já tinha tentado. Tudo que eu ouvia ali eu praticava. E começou a dar certo. Eu comecei a ver as coisas acontecerem. Tudo que o vício me tomou eu fui recuperando. E o que eu nunca tive. Que era a paz, né? Era uma paz que eu nunca tinha experimentado. Nunca tinha experimentado. E ela venceu. Graças a Deus. É uma alegria muito grande, né? A gente vive uma harmonia, uma paz que, assim, nunca houve antes. Em quatro anos que eu tô curada, eu vivo uma vida plena, totalmente transformada. Ela se preocupa muito, muito mesmo, sabe? Se eu tô cansada, né? Ela quer também estar muito assim comigo. Quando a gente vai pra obra, né? Às vezes eu vou na frente. Ela, não, mãe, espera. Não quer estar junto, né? Eu vejo que isso faz parte também, né? Da reconstrução familiar. Minha mãe, eu tenho nem o que dizer dela. Maravilhosa. Não desistiu de mim nem um segundo. Nem um minuto. Até quando os outros diziam, que é isso? Ai, mas ela tem que querer. Ai, pai, Dona Celeste, vai cuidar da sua vida. Cuida da senhora um pouco, não. Nem um minuto ela disse, será. Nem será não saiu da boca dela. Ela sempre me viu no altar. Sempre. Então, eu amo demais. Sim. Não. 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 achen α. Outro. Não. É. Legenda Adriana Zanotto